Olá, bom dia! Bem-vindo ao canal Melhor Aproveitamento do Solo. Hoje eu estou aqui na casa de Dona Joana. Ei, Dona Joana. E aí, Dona Joana, como é que está a senhora? Está tudo bem? Está tudo bem. A senhora está fazendo o que, Dona Joana? Estou lavando louça. Está lavando louça, né, Dona Joana? Então, essa é a vida velha. Dona Joana, a senhora lava a louça quantas vezes ao dia? Ah, meu senhor, se botar três vezes, quatro vezes ao dia, tinha muita gente dentro de casa. É mesmo, Dona Joana? Eu tenho cinco filhos. Cinco filhos. Meu marido é emprestado. É mesmo, Dona Joana? É. Tenho marido é de outra, olha. Rapaz, como é o nome do seu marido, Dona Joana? Não sei. José. José, hein, seu José? O senhor está... Como é que está o senhor aí, seu José? Pois não, estou aqui, estou bom, estou tomando um cafezinho aqui. Ô, seu José, caba bom aí, viu? Ah, aqui está bom demais. É, caba macho, né? É, seu José? Sim, senhor. O senhor tem uma fazendinha aqui, né? Como é o nome de sua roça, seu José? Rapaz, o nome da minha fazendinha é Pedacinho do Céu. Pedacinho do Céu, né? É, sim. Então, o senhor produz o que na sua roça, seu José? Aqui eu produzo cacau, cravo, guaraná, pimenta-do-reino, aricuia. É, seu José? É, banana da prata, banana da terra, empim. Aí é um agricultor de verdade, né, seu José? Com certeza, tem que lutar pela vida, né? Mas é verdade, seu José. É, seu José? É, a família, a agricultura familiar, ela abrange toda a família, né? Com certeza. Então, a sua esposa, ela também pega na enxada, seu José? Pega, a dona Joana pega na enxada. Pega também, dona Joana, né? Hein, dona Joana? E os meninos, seu ciote aí, dona Joana? Tá estudando? Tá tudo estudando, tá. Tá com quantos anos, dona Joana, seus meninos? Tem três, o outro tem cinco, e o um tem sete, e o outro tem nove. Ô, meu Deus do céu. Tem um de dez. Então, a gente tá esperando o outro. Esperando o outro, né, dona Joana? Como é o nome do que vai vir agora, dona Joana? É Zezinho. Zezinho, né? É, Zezinho, que é para puxar o nome do pai. O nome do menino agora é Zezinho. Tá bom, seu José. Zezinho é boiador. Tá certo, tá certo, tá certo. Então, é o herdeiro, o caçulo, né, seu José? É, o herdeiro é o caçulo. Mas vai parar aí mesmo, nesse... Rapaz, eu ainda pretendo fazer mais uns quinze. Uns quinze, né? É, dona Joana? Não, dona Joana? Não, dona Joana? Vai encher, né, dona Joana? Não. É, como disse, né, o pai, né? É... Plantar e se multiplicar. É... É assim que se fala? É, mas estamos multiplicando demais. Tá bom, dona. Mas é assim, tem que ter sempre o futuro, né, dona Joana? Então, a gente, né, já estamos na idade. A gente vai, né? Aí precisa outra estar no lugar, né? Então, isso é muito bom, né, dona Joana? Quando tem muito filho, né? E o custo de vida, dona? Para manter esses meninos tudo, como é que... Pai, o marido trabalhando, trabalhando também. A gente vai ver na cena. A agricultura, ela garante mesmo a prova? Prova, dona. É, prova. Né, senhora? Uhum. Então, o senhor trabalha com mais alguém te ajudando, é só a família mais? Eu trabalho sozinho, só eu mesmo e dona Joana aí com minha esposa e os meninozinhos que estão pequenos, mas dá uma forçazinha de vagazinho, dá uma força. Certo, 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 certo. É, dona Joana. Oi, seu Jovem. E esses, é... Ah, eu falava, tô ouvindo. Teve falando em alguns auxílios emergenciais, algumas coisas que veio agora fora do plano, que veio a pandemia, né? Que não tava no plano de administração, nem de trabalho de ninguém. E aí, como é que ficou? Como é que foi feito isso aí, Danilo? Foi beneficiado em alguma coisa, senhora? Foi, seu Jovem, também, se beneficiada, recebe também. Recebe, né? É, mas não dá pra nada. É, Danilo? Cala cheia de menino. É. Vai cuidar. Os bichinhos, é. É verdade. Cala cheia de menino é o custo de vida do jeito que tá, que você vai no mercado, pega 200, 300 reais, bota no bolso, mas no mercado, traz uma saquinha de coisa assim na mão, mas tá dando pra levar, dá pra passar devagarzinho, né? É verdade, com Deus no barco a gente vence, né, irmão? Com certeza. O que importa é a gente trabalhar com honestidade, né, seu Jovem? É, e ter fé no senhor, ter fé no senhor, isso é muito importante, isso é verdade, senhor Jovem. Pois é, senhora, essa é a verdade. Aí a gente tem uma galinhazinha também daqui, tem um pouquinho dali, e aí vai levar na vida. Mas é mesmo, né, isso é muito importante, então faz parte da cadeia produtiva da agricultura familiar, né, né? Com certeza. Então, eu vou aqui amostrar os seus pés de cacau aqui, né, senhor Jovem? É, pode mostrar aí. Então, tá aqui, ó, na fazenda do seu José. É, ela também tem uma horta aqui. Pois essa aí é a minha horta aí. Tô gostando de ver aqui a horta da Dona Joana Márcio José, né? Dona Maria. Dona Maria, ela tem uma mulher preparada, viu? Aqui, ó. Aqui é o cacaueiro deles, tá vendo? Então, é assim, ó. Cacau de seu Zé aí, acaba macho, né? Mas tá muito bom. A vida é essa, essa é a vida velha do agricultor familiar, certo? Isso é muito importante. Estamos aqui, olhando aqui, ó. Com autorização, quero deixar bem claro a vocês aí, que esse vídeo é feito com autorização do seu José Márcio Dono Joana, os dois, o casal, a família muito unida. Povo muito bom, certo? Então, com autorização deles, que eu estou colocando esse vídeo, viu? Pois aqui, seu José, cacau de xertia aqui, eu trabalho com tudo, seu José. Isso é bom, isso é bom. Cacauzinho de xertia, cravo da Índia aí, ó. Tô vendo. Aqui é uma hortinha, né? É, uma hortinha aí. Isso aí é o artelã aí pra temperar. O artelã, ó. Temperar o peixinho aí que a gente pega no rio aí pra comer. Tem um peixinho, né? É, um peixinho assado aí, a gente tempera com artelã. Fica muito bom, muito gostoso. Tá bem, tá bem. É isso mesmo. Tá certo. Pézinho de cajá também aqui. A gente planta de tudo. A roça aqui, a gente tem de tudo. Pézinho de coco, anando também aqui. Cucu, né? Pois é, seu José. Isso é importante, isso é importante. Muito importante pra gente agricultor familiar, né, seu José? É sim, com certeza. Tá ok, companheiros? Se vocês estão vendo aí mais um vídeo colocando hoje, acompanha sempre a minha aí, se inscreve no meu canal, vamos multiplicando aí, compartilha com os... Sempre jogando meus vídeos aí, para ter mais visualizações. Então, gente, o trabalho é esse. Quero desejar um bom dia pra todos e muito obrigado. Ok, companheiro? Tchau. Tchau.